Nesta semana estivemos acompanhando o segundo encontro dos produtores de maçã no Iapar de Palmas. Durante toda a quarta-feira, produtores de maçã, alunos de colégios agrícolas e também do IFPR acompanharam na sede do Iapar de Palmas palestras sobre melhoramento genético, cultivares mutantes, defensivos agrícolas, produtividade e visita técnica no pomar de pesquisa do Instituto. Nós temos uma parceria muito importante entre o Instituto Federal do Paraná e a Iapar, onde nós conduzimos várias pesquisas já faz cerca de 3, 4 anos. Essas pesquisas não são apenas pesquisas que vão ficar engavetadas, essas pesquisas hoje estão sendo mostradas aqui nesse evento e com muitas informações para os produtores. Cerca de 130 pessoas acompanharam as orientações de pesquisadores, que poderão ser aproveitadas em seus plantéis, trazendo maior produtividade nas cultivares e melhor desenvolvimento do fruto. Sabemos que a maçã é uma atividade importante aqui para Palmas na geração de emprego, na geração de renda e vem já consolidada há muitos anos, está presente aqui no município de Palmas. É uma atividade que sabemos da sua importância, agora temos aí a mudança de governo estadual, mudança na secretaria e para o ano que vem nós queremos aí somar esforços com as instituições aqui de Palmas, a Prefeitura, o IFPR, o próprio Iapar, a Associação de Produtores, para que nós juntos possamos estar elaborando um plano de desenvolvimento para recuperar a cultura da maçã de Palmas. A cultura da maçã necessita de utilização de tecnologia e o uso correto desta ferramenta resulta em respostas positivas. Todos os eventos que trazem novas tecnologias e difusão de tecnologias é importante para que o produtor acompanhe e que faça uso dessas tecnologias dentro dos seus palmares. Clândio Medeiros, pesquisador do Iapar, explanou sobre novas cultivárias que já estão se adaptando à região, com ótima produção e características desejadas pelos produtores e poderão ser utilizadas como opção nas propriedades. Muitas informações repassadas aos produtores com grandes especialistas na área da fruticultura e o objetivo principal deste evento é trazer mais conhecimentos técnicos aos produtores, um incentivo para a agricultura familiar estar investindo nesta cultura.